O meu nome é Benedito dos Santos, conhecido por Ditão Virgílio. Nasci em São Luís do Pareitinho, aqui no bairro do Bom Retiro, onde moro até hoje, foi em 1954. E naquele tempo, foi uma parteira que fez eu nascer, né? Como dizendo assim. E daí, eu nasci com o braço quebrado. Depois, três dias que descobriram que o braço estava quebrado. E nisso, por que eu estou falando isso? Porque eu era para chamar Virgílio, porque o meu pai era Virgílio também, né? Mas a parteira, que era filha de escravos, ou neta de escravos, ela fez uma promessa para São Benedito. E aí, colocou o meu nome Benedito. E então, na hora de registrar, não colocaram Virgílio. Minha mãe continuava chamando de Virgílio, né? Cresci tirando leite, desde os seis anos a gente já ia lá tirar leite, né? E estudei numa escolinha da roça lá, e de vez em quando eu vinha para a cidade. E as vezes que eu vinha na cidade, eu gostava de ir numa lojinha que tinha aqui na praça para comprar cordel. E confessava a ler cordel, e nisso aí eu achava que era mais fácil de estar aprendendo a ler, a leitura, né? Fazer leitura. E daí comprava os cordéis, não lembro dos cordéis, que era o Pavão Misterioso, o Cachorro dos Mortos, e vários outros, Incêndio do Paraná. E aí, daquilo lá também, quando eu chegava em casa, que eu estudava na Escola do Bom Retiro. E depois eu fui lá para o bairro da Santa Cruz. No bairro da Santa Cruz, era 10 quilômetros de distância. Aquele tempo não tinha merenda, não tinha nada. Tinha que ir a cavalo, levar uma garrafinha de café com leite, que muitas vezes tomava até no caminho. E lá na vendinha a gente começava até a jogar bola na estrada para ganhar um pão com mortadela e um guaraná do vendeiro. Quando ganhava, isso acontecia. E quando não, tinha que voltar com fome, que muitas vezes não tinha dinheiro, né? E aí foi isso que eu fui aprender. Eu chegava em casa, ligava na Rádio Nacional de São Paulo, passava lá os artistas da época, que eram Tunico e Tinoco, Jacó e Jacózinho, Cascatinha e Inhana, e via também muito o Biguá. E ele também foi um dos meus mestres, né? Porque o Biguá, ele declamava aquelas histórias antigas, bem caipira, bem raiz, e é o que eu faço até hoje, né? E isso eu fui aprendendo a declamar com ele. E depois, com o tempo, vendo esses cordel, eu vi também que, naquela época, contava história nas casas das pessoas. Na sexta-feira, pra sábado, a gente ia na casa dos contadores de história. Tinha a Nau Bastien Alnocencio, o Luiz Rogério, e eles já faleceram, né? E contava as histórias, e gesticulava, e batia a mão, e dançava. E aquilo lá era maravilha, ficou gravado. Depois eles foram morrendo e eu percebi que... Não tinha mais contador de história, ficaram poucos contadores de história. E eu comecei a escrever o cordel e contar a história também, pra não deixar morrer as nossas raízes, né? Desses contadores de história. E é isso que eu faço até hoje, eu faço um trabalho aqui em São Luiz, nas escolas. Principalmente quando é festa da sua saci, eu saio pras roças, né? Nas núcleos rurais, que são seis ou sete. E lá eu conto história pra criançada, e chamo a criançada na frente ali, aqueles que querem contar a história. E ajudo eles a contar a história, porque eu quero passar isso pra essa criançada. Porque um dia que eu for embora daqui, eles fiquem aqui pra contar a história. E não deixar morrer nossa tradição. Porque o povo que perde sua cultura, perde sua identidade. Então esse é o prazer que eu tenho, de estar contando a história em São Luiz, escrevendo meus cordéis, e eu quero chegar nos 365 cordéis. Um por cada dia do ano, e depois fazer o ano bissexto. Mas eu tive que fazer na conta, eu tenho que durar 100 anos, tá um pouco difícil. Mas vou deixar bastante coisas escritas, e contar muita história também. Até eu faço a história do saci, como se fosse esse conto maravilhoso. Porque o saci é o moleque brasileiro que tá do sul até o norte. Então se falar de saci, todo mundo conhece. E eu acho o saci muito bom, porque aqui em São Luiz nós instituímos o dia do saci pra combater com o Halloween. Então também é no dia 31 de outubro. Aqui a gente faz festa pra saci e não pra Halloween. Aquela bruxa dentuça lá, que fizeram aquela borba dentuça pra fazer que é Halloween, deixa ela lá pros Estados Unidos. Aqui em São Luiz se ela chegar, a gente cozinha ela com carne seca e vira comida do saci. Até fiz um verso pro saci que diz assim, Deu um rodamuinho e no meio dele eu vi, Quem comanda o pé de vento, eu juro que é o saci. Lá no meio do pasto, um cavalo disparado, Na trança da crina dele, o saci tava grudado. No buraco do bambu, ele faz a sua casa. Curioso, bota o olho pra ver, com seu pito ele joga a brasa. Estão dizendo que é mentira, mas eu juro que eu vi. Se vós mecer não acredita, um dia vai ver o saci. Aí perguntaram pra mim, mas e a origem do saci? Falei, pensando lá com meus botões, pode ser no começo do mundo, Quando a terra tava, a pangeia, começou a rachar. O saci tava lá brincando e aconteceu isso. Num tempo muito antigo, numa época diferente, A terra partiu no meio, separou rapidamente. O Brasil e a África viraram dois continentes, Devagar se afastando, mais e mais dali pra frente. Um negrinho que brincava, tão entretido não viu, Perdeu uma das pernas quando uma rocha explodiu. Naquela grande rachadura, ele quase que caiu, Viu a mãe África se afastando e ficou aqui no Brasil. Tentando desesperado, pro outro lado voltar, Quis transformar num passarinho e pelos ares voar. Mas a distância foi aumentando, não conseguiu atravessar, Ele foi se acostumando e aqui resolveu ficar. Começou a aparecer pros índios, que habitavam aqui, Fazendo estripulia somente pra divertir, Escondendo todas as coisas, bulindo aqui e ali, E os índios indignados o chamaram de saci. Até hoje sua morada é nos grandes bambuzeiros, Transacrina dos cavalos, gira no vento o tempo inteiro. Muito esperto, bom de bola, brincalhão e muito arteiro, Acabou se transformando num moleque brasileiro.